Olá, boa tarde gente, aqui quem fala com vocês é Cervarito, eu estou aqui no Anel Viário, no Jardim Vila Galvão, perto aqui da Vila Milton já, nos limites da Vila Milton, e eu estava passando aqui pelo local, resolvi parar, porque o deslizamento que aconteceu em janeiro desse ano ainda está aqui, vou fazer umas imagens para vocês, para vocês verem uma dimensão melhor do que acontece aqui. Olhem só isso, aqui é a calçada, além desses vazamentos aqui, dessa falta de drenagem aqui, possivelmente a água da chuva que escorre aqui, deixa a calçada escorregadia, eu já soube de quedas aqui, isso há vários anos, é um problema que ocorre há vários anos já, mas olha só a situação desse deslizamento, vocês podem ver que ocupa uma parte de uma das pistas aqui, do Anel Viário, aqui tem um ponto de ônibus, o máximo que a prefeitura fez aqui foi colocar essas lonas, que não adianta praticamente nada, desculpem o barulho aqui, mas eu estou gravando ao ar livre, né, olha só isso aqui, as pessoas que passam por aqui tem que fazer esse caminho que eu estou fazendo, passar praticamente na rua, dentro da avenida aqui, que é a avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, o Anel Viário, né, para depois retornar para a calçada, que por sinal também está muito mal cuidado, né, como vocês podem ver aí, vou mostrar para vocês agora, desse lado como está, essas lonas aqui que a prefeitura colocou, não adianta praticamente nada, calçada de novo, a rua, já tive conhecimento também, já tive conhecimento de que alguns carros já bateram aqui, porque isso aqui, esse, essa terra, ela estava mais para o meio da rua, estava mais para o meio da rua, então, alguns carros até bateram aqui, mas vocês podem ver também que a terra, ela está um pouco amassada, porque os carros estão passando, por cima, né, de uma parte aqui, passa por cima, né, então, a situação de descaso aqui, de abandono, do, da nossa cidade aqui, é flagrante, né, eu já mandei, eu já fiz pedido em janeiro, já no começo de fevereiro, eu fiz um pedido para que isso aqui fosse resolvido e nada até agora, né, e a situação está desse jeito aqui, aqui é outro, outra parte aqui, outra, outra pegada da, do, do anel aviário, e desse lado, o deslizamento. Então, gente, a situação de abandono é terrível, tem esse outro trecho aqui da calçada que eu estava vendo também, né, eu mostrei para vocês o deslizamento, vou mostrar para vocês esse outro trecho aqui, olha só a situação desse trecho aqui também, olha a altura do mato, olha, comparem, olha, comparem o tamanho dos carros, a altura do poste e a altura do mato, mato está mais ou menos aqui, tem alguns trechos aqui, acredito que tenha 4 ou 5 metros aqui a altura do mato, né, então a calçada, a calçada é praticamente intransitável, né, vocês veem que todo momento tem gente passando a pé de bicicleta e são obrigados a usar a rua, a bicicleta, tudo bem, né, deveria ter uma ciclofaixa aqui, não tem, então as pessoas utilizam a pista dos carros mesmo, né, então isso aqui, ó, sobra mais ou menos aqui um metro de calçada, porque a outra parte também deslizou, o muro que havia aqui, o muro que havia aqui, desabou, possivelmente, né, por causa de chuva também, de deslizamento, desapareceu, e está nessa situação, e andar por aqui é extremamente perigoso, olha só a situação disso aqui, a água que vai descendo aqui, por causa de uma falta de drenagem adequada, né, ela vai na calçada, a água da chuva, né, vai na calçada, e também descarte irregular de esgoto, esgoto irregular, muitas, muitas casas aqui atrás desse matagal tem casas, né, que as pessoas descartam o esgoto, ou parte da água, alguma água do quintal, alguma, algum ralo, alguma coisa assim, cai nessa terra, isso aqui nem precisa estar chovendo para estar dessa situação, para alguém escorregar aqui é muito fácil, né, então por isso aqui precisa ser visto, precisa ser olhado, não é algo assim, não é nada superfluo, é algo essencial, porque é a mobilidade das pessoas que está em risco, e ainda mais numa rua, muito movimentada, numa avenida, né, praticamente, muito movimentada daqui, esse horário não está tanto, né, eu estou gravando aqui no sábado à tarde, dia 4 de julho, então ela não está tão movimentada, mas ela é bastante movimentada, olha só, esse, esse trecho é longo, ó, esse trecho é longo, ele vai até lá embaixo, ó, acredito que nas imagens aí, seja possível ver, vai até ali onde começa uma construção, ali, onde já tem uma construção ali, né, mas a situação é crítica, situação é crítica, a gente precisa, o brasileiro precisa aprender a ser exigente com seus políticos, com seus vereadores, com seu prefeito, precisa aprender a exigir deles, não é aceitar qualquer coisa, qualquer porcaria, tem que exigir que algo, que seja coisa bem feita, obras precisam ser bem feitas, e obra de zeladoria da cidade tem que ser constante, é claro que a população precisa também ter consciência, mas também é preciso ter, ter cobrança, né, a sociedade precisa ter, ter a consciência dela, mas precisa também cobrar, os seus, os seus representantes aí, né, eu vou virar de novo aqui, ó, então, como vocês podem ver, né, como, como, como vocês podem ver aí, é, esse deslizamento está aqui até hoje, esse deslizamento aconteceu, como, como eu disse no começo do vídeo, mais ou menos no final de janeiro, naquelas fortes chuvas que deu aqui, que alagou alguns pontos aqui, da região, e, então, então, desde aquela época, agora nós estamos em julho, ainda está aqui, esse deslizamento, eu vou fazer mais um pedido agora, já na segunda-feira eu vou fazer mais um pedido, para darem um jeito nisso aqui, para vocês tudo, e vou aguardar para vocês a manutenção aqui, dessa, dessa área aqui, eu vou, eu vou, eu vou acompanhar, eu vou acompanhar a manutenção, isso aqui é a retirada dessa terra aqui, né, isso aqui também precisa de alguma, uma obra aqui, de paisagismo, por isso que eu estava falando para vocês da exigência, de, né, assim, a gente precisa exigir, a gente como sociedade, como, como cidadão, precisa exigir dos nossos governantes, dos nossos representantes, na Câmara Municipal, principalmente, né, os vereadores e do prefeito, a gente precisa exigir uma cidade de qualidade, precisa exigir uma veladoria de qualidade, então a gente não pode se satisfazer com uma coisa dessa aqui, que está aqui em meio de janeiro, né, a gente precisa exigir, então, eu vou cumprir esse papel de cidadão e vou exigir, que algo seja feito por aqui. Olha, isso aqui é para vocês terem uma dimensão melhor do local aqui. Fui aqui para o outro lado da rua e como está o deslizamento ainda. E como está ainda, ó, um longo trecho aqui de calçadas praticamente inutilizadas, por falta de drenagem, né, que vocês já viram aí, mato. Isso aí é um aro, um aro excelente aí para ratazana, escorpiões, mas é isso. Era isso que eu queria mostrar para vocês. Então, eu vou, como eu disse, eu vou continuar acompanhando isso aqui, acompanhando essa, a veladoria aqui e, assim que possível, faço um vídeo, um novo vídeo para vocês. Um grande abraço a todos e até breve. E aí Obrigado.